Se liga nessa fita que aconteceu comigo, mano, olha que negócio chato, como eu sempre falo aqui pra vocês, né, as únicas pessoas que eu falo mal aqui são aqueles mecânicos, mecânicos de papel que vem xingar a gente aqui pra caramba toda vez que a gente sai do manual, e são aqueles mecânicos que normalmente só quer seu dinheiro, não tá nem aí se você vai ter prazer ou não na pedalada, mano, só tá vingando ali o seu dinheiro. Eu lembro que uma vez, eu não vou falar marca, nada aqui, só pra... eu sei que a marca começa com S, então tem infinidade de marca aí que começa com S, né, eu lembro que eu dei um trampo numa bike, e essa bike tava com a transmissão da Shimano XTR, e nesse tempo aqui a gente tava entrando na tecnologia, na inovação de uma coroa só, né, e a Shimano ainda não tinha embarcado em uma coroa só, e só que nesse tempo de uma coroa só, o Powerlink já era antigo, porque na verdade o Powerlink ele já é muito antigo, né, ele entrou faz pouco tempo no mountain bike, aceitável pra galera, e nesse tempo aqui, naquele tempo, né, na verdade, a Shimano não autorizava a usar Powerlink na sua corrente, sendo que todas as outras marcas usavam, várias pessoas usavam Powerlink, e era muito melhor o Powerlink do que um pino, né, aí um exemplo, pra vocês terem noção, um exemplo que esse vídeo aqui serve até pra quem acredita em garantia eterna, certo? Peguei e coloquei o Powerlink na transmissão, porque a gente sempre lavava aquela bike, né, aí coloquei na transmissão, aí levou pra loja que tinha comprado, pra trocar alguma peça lá, aí a pessoa viu que tinha um Powerlink na corrente, a pessoa fez um escândalo, mano, com o proprietário da bike, falou, você é louco, cara, você colocou o Powerlink aqui, você vai estragar todo o sistema de transmissão, a Shimano não autoriza você colocar Powerlink no grupo dela, precisa tirar, se você não tirar, você vai perder a garantia da sua bike. Com essas palavras, o cara terminou ficando em choque, né, mano, falou, caramba, mano, como que um maluco lá me coloca Powerlink na minha transmissão e vai estragar a minha transmissão? Aí pegou, chegou pra mim e falou, pô, Barbie, você instalou o Powerlink aqui, mano, mas a Shimano não autoriza colocar Powerlink na transmissão, cara, e aí, como que faz agora? Você quase estragou todo o meu sistema, eu falei, não, cara, eu coloquei Powerlink porque todo mundo usa Powerlink, cara, Powerlink é vida, Powerlink é luxo, e, pô, compensa muito mais colocar um Powerlink do que colocar um pino aí na sua corrente. Não, mas a marca não aceita que coloque Powerlink, então pode tirar o Powerlink aí e colocar pino. Não, por mim tudo bem, mano, coloca o pino aí sem problema nenhum, só que eu acho que não vejo diferença nenhuma, eu só vejo praticidade, né, mano? Isso aqui, o Powerlink ajuda demais em relação ao pino. Se você tira duas ou três vezes esse pino, esse pino já fica fraco, entrando e saindo com facilidade. O Powerlink não, você pode tirar várias vezes. Beleza, passou-se o tempo, galera, e agora a Shimano tá vendendo as correntes com o Powerlink. E aí, aquela política lá, o que que rolou? É isso que eu falo pra vocês, igual ela falava, ah, cubo de rolamento não presta, o que presta é cubo de bilha. Hoje já faz cubo de rolamento, entendeu? Powerlink não presta e tá usando o Powerlink agora na sua transmissão, certo? E também voltando lá do lance daquela marca que começa com essa, pra vocês terem noção como é essa marca, mano, eu não vi nenhuma outra marca fazer isso. Quando você compra a bike, o cliente leva a bike aonde ele quiser, não é isso? E ele se responsabiliza pelos atos que são feitos na sua bike. Um exemplo, a biquinha tava vindo pra mim, aí essa bike tem a garantia eterna. A bike começou a desbotar a pintura, olha, a bike era fluorescente, a bike tava ficando uma cor que eu nunca tinha visto, uma cor de bosta, sabe? Uma cor feia do caramba. Beleza, o que que aconteceu? Eu falei, ó, vai ter que acionar a garantia aí, mano, porque tá mudando de cor sua bike aí, olha que cor feia, parece que tá toda queimada, aí o cara não guardava no sol, dava banho certinho, eu lavava a bike. De todas as centenas de bikes que eu já tinha lavado, aquela foi a única que saiu a cor. Aí o que aconteceu? O cara foi lá na loja acionar a garantia, né? Fala, ó, o quadro desbotou a pintura aqui, mano, como que faz? Vamos acionar a garantia aí, porque tá muito feio. Não, vou mandar pro laudo técnico aqui, a gente vai ver o que que acontece. Levou pro laudo técnico, aí a hora que trouxe, sabe o que que o laudo aprovou? Falou que tinha usado produto errado na pintura da bike. Aí eu falei, mas como assim, usado produto errado na pintura da bike? Então todas as bikes era pra ter problema, né, na pintura. Não, o produto que eu uso aqui é produto comum, cara, que bike que não pode ser lavada com esse produto aí. Mas enfim, aí o que aconteceu, rapa? Jogou a culpa pra cima de mim, falando que foi eu que tinha errado no produto. E no final das contas, todas as bikes que eles revisavam com aquela cor, deu problema. Ou seja, deu problema no lote daquela cor, todas as bikes com aquela cor, deu problema. O que que eles fizeram? Cadê a garantia? Sabe o que eles falaram? Olha, mano, esquece garantia, isso aí é problema seu. Tem um cara ali que cobra 600 conto pra pintar. Ele deixa igualzinho aí, ó. A gente não vai dar garantia, não. Toma, vai, acredita aí nesse lance de garantia eterna, mano. Esquece. Compre o quadro, acredita e esquece esse lance de garantia eterna, mano. Porque um exemplo, o que não vai deixar passar na garantia eterna? Se você trocar um pneu, não vai passar na garantia. Se você usou um produto diferente ou não usou numa loja especializada deles, não vai passar na garantia. Se tem uma pancada com risco fundo, também não vai passar na garantia. Se tem um risco no seu quadro, cara, também não vai passar na garantia, entendeu? Então, você trocou um guidão, trocou um banco, trocou uma roda, qualquer coisa que seja, você não vai passar na garantia. Então, você que tá compra a bike pensando em garantia eterna, esquece, meu parceiro. Compra a bike aí com garantia de 3 anos, 4 anos, que tá mequizada. Essas bikes, às vezes, aguentam aí até mais de 20, 30 anos, tranquilo. E aqui na descrição vai ter o nosso lubrificante com a nova tecnologia do grafeno. Tem um link com 3 lubrificantes que dá pra 3 pessoas insana. Esse lubrificante com apenas 20 gramas, essa pedra, ela dura muito mais que os lubrificantes de 120 ml, só pra você comparar a noção. E a funcionalidade dele é completa, tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco. Tamo junto.